Bem-vindo ao Futebol Motion Portugal. Já subsiste o canal? Não te esqueças, botãozinho vermelho em baixo, notificações ativadas para não perderes nada sobre as novidades de futebol para 2018-2019, época está prestes a começar. E para que não tenhas dúvida absolutamente nenhuma de que gosteiras escolher, hoje explico-te como se divide a gama das novas Phantom Vision da Nike. O que eu tenho em cima da mesa são nada mais, nada menos, com as 4 gamas disponíveis na Futebol Motion das novas Phantom Vision da Nike. Começamos pela Elite, baixamos a Pro, Academy e terminamos na linha de entrada de gama, na linha mais barata, as Club. Todas elas têm características diferentes. Naturalmente a Elite vai ser a mais cara e porquê? Porque vai estar mais recarregada de tecnologia, de detalhes e é destinada a um jogador que realmente joga principalmente em relva natural, um jogador a nível profissional. As Pro já vão de encontro àquele jogador que tem bastante qualidade, que já jogam em ligas ou inferiores ou então numas camadas de formações bastante avançadas. Já a nível da Academy e da Club são gamas de entrada média, entrada de gama, para mais tipos de jogadores, mais tipos de terrenos. E vão ver o porquê? Porque tem uma sola completamente diferente, uma sola que a Nike lançou há pouco tempo, ou seja, não lançou um pouco tempo. Aqui há vários anos atrás, há cerca de 10 anos já existia esta sola, deixou-se de fabricar e agora a Nike adapta a 2018. Começando pela Elite, que já vimos tanto review em campo como review em estúdio, basicamente o que nos traz novidade é um estilo completamente novo, cordões escondidos com a tecnologia Ghost, o Quad Fit, esse mesh interno, essa rede realmente, que nos vai dar mais ajuste ao pé, principalmente na zona do peito do pé. mantém o Flyknit, o ACC, zona rugosa tanto na parte interna para recepções e passes, mas também na parte externa ao nível do swoosh. Sem costuras, zona completamente limpa de remate e com o Dynamic Fit Color, também para complementar o ajuste na zona do tornozelo e no tendão daquiles. O que é que muda para a linha, para a gama Pro? Desaparece tanto o Flyknit como o Quad Fit e é apenas, volta a surgir o Nike Skin, essa camada sintética que vai proteger esta malha, esta rede que não é Quad Fit nem Flyknit, é uma rede de poliéster, mas que nos consegue ainda garantir bastante ajuste, mantém a tecnologia Ghost e mantém também a rosidade interna. Já na parte externa passa a ser completamente lisa e também muda ligeiramente a sola. A configuração é muito parecida, apenas o piton central, aliás, é diferente, este é numa forma de estrela, de resto mantém-se mais ou menos a mesma configuração, sendo que a placa é um material diferente, não será tão reativa como a Elite, mas a Pro para mim é das melhores escolhas, a melhor gama entre qualidade e preço que podemos encontrar em todos os seus da Nike, tanto em Phantom como em Mercurial, como em Hypervenom e também na Stempo. Baixando uma gama ao nível tecnológico, não digo de qualidade, porque a qualidade é muito subjetiva, depende do que tu queres numa festeira de futebol, no que tu queres utilizar e em que campo utilizas. Neste caso, as Academy também mantêm o Ghost Lace, desaparece esta malha e passa a existir uma espécie de neoprene, a superfície é muito menos rugosa, é bastante lisa, sendo que na parte interna mantém alguma rugosidade, se repararem, diminui o tamanho desta forma de estrela, digamos assim, na parte interna, o que faz com que ela mantenha gripe, mas não tão evidente como é na Elite e como é na Pro. O que muda realmente é também a parte traseira, se vêem, notam-se mais as costuras, a costura do Dynamic Fit Color, tem bastante mais costuras também ao nível do Ghost, tudo isto vai acrescentar peso, vai diminuir tecnologicamente, mas não deixa de ter a essência das Phantom, ajuste, leveza e rapidez, um estilo de controle que te vai ajudar realmente se queres e se procuras uma ajusteira de controle. O que muda realmente aqui, comparativamente a esta, é a sola. Esta sola que eu tenho nas Academy é uma sola MG, uma sola multi-ground. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se adapta a vários tipos de terreno, tanto a relva natural, como a relva sintética, como pode ser também a terra, cada vez há menos campos pelados, mas pode haver ainda algum que outro que joga em campo pelado e esta seria a melhor opção de todas para jogarem pelado. Multi-ground, a configuração é muito parecida, sendo que aparecem mais tacos cónicos, diminui um bocadinho a altura, mas mantém-se também a zona circular, no caso das MG. Isto nas Academy. Já a grande mudança vem nas Club. O que é que são as Club? Basicamente é manter o aspecto da bota na sua generalidade, mas desaparece o Gose, passa a ter os cordões à vista, também a costura é totalmente diferente, não é anatómica, é completamente reta no calcanhar. O Dynamic Color é noutro tipo de material, é um material mais, tem mais algodão. Os cordões, a parte superior é super lisa, não sei se podem apreciar o som que faz ao tocar. A parte rugosa existe, mas sinceramente parece-me ser mais de design do que propriamente útil, é simplesmente para manter o mesmo design das gamas, tanto Elite, Pro, como Academy, até o tom do vermelho muda. Se virem este tom de vermelho nas Academy, é um tom mais alaranjado, um vermelho mais claro e aqui torna-se um vermelho um bocadinho mais escuro. Ao nível da sola, como podem ver, uma placa em PU, nem sequer em TPU, bastante rígida. A configuração também é MG, multi-ground, faz todo o sentido, uma entrada de gama, mais campos vão jogar, jogadores mais jovens, então uma altura de pitão mais baixa e que nos sirva mais. Uma excelente escolha se estás a começar a jogar futebol, se jogas em sintético, uma excelente escolha ou pelado. O que tu realmente precisas de perceber é qual é a melhor bota para ti e qual é a melhor gama que se ajusta às tuas necessidades. Uma vez mais, topo de gama Elite, a seguir ao topo de gama temos a Pro, para mim, pessoalmente, a melhor escolha de qualidade de preço, Academy e Club. Estas são as gamas das novas Phantom Vision. Agora que já sabes tudo sobre as novas Phantom Vision, não te esqueças de subscrever o canal, ativar as notificações, gosto no vídeo, segue-nos também em Instagram, Facebook, tens os links, Twitter, a nossa página, www.futumulation.pt e vemo-nos com uma próxima novidade.